Paulo Nunes, gol do Palmeiras, Paulo Nunes Barmeira com emoção Gol do Palmeiras, Paulo Nunes Botou velocidade, escapou da marcação, tá na área, botou pelo meio o Paulo Nunes Do pé esquerdo bateu Gol do Palmeiras Paulo Nunes, explode o torcedor palmeirense em todo o Brasil Ótima jogada pela esquerda, é o sétimo gol dele no campeonato brasileiro Chegou na boa mais uma vez o Júnior Bateu de pé esquerdo cruzado Tirou completamente do goleiro Maurício por outro ângulo lance pra você Paulo Nunes, sai na frente o Palmeiras com 18,55 agora a primeiro tempo Palmeiras 1, Corinthians 0, Daniel Dentro de um Cobrança do ar De cabeça, gol! Presente de Papai Noel que Paulo Nunes dá pra torcida do Palmeiras Ele trouxe o gorro do Noel ali por baixo do seu calção Sabia pra esse dia que ia fazer um gol pro Palmeiras Três para o Palmeiras, um para o Cruzeiro Tem jogo ainda, mas provavelmente teremos jogo terça-feira dia 29 9h45 da noite aqui no Parque da Arte Paulo Nunes outra vez o Arce levantando uma bola dentro da granheira Que precisão do Arce levantando uma bola dentro da granheira Mas Paulo Nunes que vai de feiticeira comemorar o gol pertinho da galera ao viver de aqui no Morumbi Pena Paulo Nunes condição legal de frente pode fazer Tá lá dentro É do Palmeiras É do Palmeiras Bateu cruzado, era a chance do gol Gol É É do Palmeiras É do Palmeiras E valeu a insistência O goleiro Nilson colabora e Paulo Nunes vira o jogo Na comemoração Ele faz graça e dá um presente para o Filipão O gol mais bonito Pierre tava tentando por ali Tá valendo Vem cruzamento pro Paulo Nunes Gol Gol Não valeu Não valeu Não valeu Ele pegou a máscara do porco Ele foi pra galera Ele até agora Zé Roberto O bolão na frente Pro Euler que continua rápido Paulo Nunes Esse valeu Gol Pega a máscara do porco A máscara do porco Agora pode usar porque o gol tá valendo É gol do Palmeiras De todos os tempos E a jogada começa com essa enfiada aí Do Zé pro Euler Do Euler pro Paulo Nunes Paulo Nunes é o jogador histórico do Palmeiras Jogava muito Era craque E dava show nas comemorações Deixe aí embaixo nos comentários Para você Dentre essas comemorações que apareceram no vídeo Qual a melhor na sua opinião Se você gostou desse vídeo Não esqueça Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Aqui tem vídeo todos os dias Compartilha esse Para chegar em mais pessoas Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo até aqui Até a próxima E avante palestra E avante palestra